Música Fica nuvem, por favor, não deixam Fica junto, que contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem dançar, solta o teu corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu De pegar, de abraçar, de um certo beijo Só não é bom quando você diz que vai embora E então é isso, manda, internacional, alírica Fica nuvem, por favor, não deixam Fica junto, que contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem dançar, solta o teu corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, de abraçar, de um certo beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica nuvem, por favor, não deixam Fica junto, que contigo eu me amargo Fica nuvem, por favor, não deixam Fica nuvem, por favor, não deixam Se inscreva no canal